Olá, eu vou te dar um abraço Este dia é um abraço do próximo dia mas hoje eu vou te dar um abraço Hoje eu vou te dar um abraço Vim aqui Eu quero você para mim ver o Sol nascer Meus beijinhos Meu amor Meu amor É apertadinho Nós estamos no horário Minamimântio no álcool Mãe 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?